Tudo tem tudo, levaram tudo, levaram tudo, roubaram, roubaram, fomos assaltados, fomos assaltados, fomos assaltados. Entraram na nossa televisão, levaram quase todos os equipamentos, mais de 400 mil reais em equipamentos, roubaram três computadores de última geração, roubaram câmeras, roubaram microfones, todos os equipamentos da televisão foram praticamente roubados. Entraram aqui e assaltaram a TV Tropical, levaram os computadores, levaram tudo, nos assaltaram, nos assaltaram, conectores, receptores de satélite, câmeras, computadores, microfones, todos os equipamentos da televisão foram quase todos, mais valiosos foram quase todos roubados. Entraram aqui e fizeram um assalto, entraram aqui e fizeram um assalto, assaltaram a TV Tropical, levaram tudo, tudo na TV Tropical. É um absurdo. Estamos agora registrando um boletim de ocorrência, porque o que foi feito aqui é até secar os pneus do carro, secar os pneus do carro, um ato de vandalismo. Olha, os pneus do carro, os quatro, no chão, os quatro, no chão, até os pneus do carro. Olha, tudo no chão, tudo no chão, tudo no chão. Levaram as câmeras, todas as câmeras foram roubadas, os HDs da televisão, todos os contratos da televisão levaram tudo, 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 tudo. O advogado do Raimundo Silva assumiu que estão com nossas coisas, assumiu. Calma, calma, calma. Olha, e outra coisa, também, simplesmente, levaram os nossos arquivos, os contratos da televisão, praticamente tudo da televisão foi roubado. E essa ação foi orquestrada e organizada pelo senhor vizinho aqui, Raimundo Silva. Raimundo Silva, aqui, ó, do lado. Foi quem tramou tudo isso aqui. Eu atribuo a culpa desse assalto a Raimundo Silva e a sua esposa, Claudime, prefeito dessa cidade, que tentou calar a imprensa roubando todos os expamentos da televisão fiscal. Nós vamos mostrar tudo que foi filmado lá dentro e o que está faltando. Absurdo! Assalto! Assaltaram a TV Tropical! Levaram todos os equipamentos! Ladrões! Bandidos! Dre 덩en! Oh, e a prefeita, vim aí! E aí? Tá bom! E aí? E aí? Esse éurdes! E aí? E aí? Não sei? E aí? A primeira informação que a gente tem agora é que a equipe, a polícia, 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 a polícia. E aí vocês agora podem tirar a conclusão de vocês, o que realmente a gente denunciou nos últimos dias e agora vocês podem acompanhar. A polícia veio, averigou, o Elton veio, averigou e realmente apanharam os equipamentos da TV Tropical para poder inibir o nosso trabalho, as nossas matérias. E assim agora a gente vai oferecer as acusações para os advogados e assim seguir um processo judicial para a gente poder ver agora o que é que vai dar sobre esses equipamentos. Mas a primeira informação que a gente tem é que realmente apanharam todos os equipamentos da TV Tropical. Obrigado. 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 Obrigado.